. E aí Rola, rola, rola Corra, corre E aí E aí Deixa dois a ver aí Corra, sai Vai, vai 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 Vai, vai Vai Deixa o tempo mais a frente Deixa o tempo mais a frente Deixa o tempo mais a frente Ô Valô, tem outra bola hein Tenta da bota hein E aí Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Roda Calma Isso, isso, aí Calma Calma Continua rodando Continua rodando Não passa não Não passa nem Vamo rodando Vamo rodando Vamo rodando Vamo rodando Vamo rodando Vamo Syndrom Vamo rodando ! Vai! 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 Está dentro! Aqui! Vai! Só pisa! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá, velho! Vem lá! Vem lá! Gabriel! Mistura! Vem lá! Vem lá, cara! Vem lá, cara! Faz o salão! Vem lá! Acabou o Rick Vem! Ei! Parou aí! Ei! Ei! Bom dia, tudo bom? Vamos pegar aquele lugar daquele banco lá, por favor No banco de lá, por favor Obrigado Passar a cutina aí, palco Ok Oi, o Ber? O Ber? O lateral tem que abrir mais O braço e o direito Aplausos Aê! Aplausos 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 Vai, vai, vai Eu venho, eu venho, eu venho Daniel Porra Calma, volta pra lá Gabriel Vai pegar o seu intercimento não Cadência, cadência Vai rodando Vamos trabalhar a bola Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Ei, pode ir Forra Daniel Forra Daniel Pega e pega Tirar a bola, bora Tira a bola, mano Daniel, Daniel, Daniel 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 Tira a bola Calma, calma Vou avião へ Aquela foi rouque Roda! Roda! Vem logo! Roda! Cala! A gente vai ficar correndo! Vai! Ei! Ei! Latera! Latera! Ei! Começa atrás! Vai lá! Vai lá! Vira lá! Vira lá! Vai pra cima! Viu? Fecha! Agora! Agora! Calma! 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 Fecha! Calma! 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 Boa! 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 Vai, vai, Rick! Boa! Boa! Esquerda! Boa! 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 Calma você! Baixa aí, ó Vai Acerta aí, velho Vai, vai, velho Vai, vai, vai Aperta, velho Aperta, velho Aperta, velho Aperta, velho Aperta, aperta, aperta Aí, ó Para não Vai, viz da luta Vai, viz da luta Vai, vai, vai Vem, vire essa bola, velho Para a bola aí, não Vem chugando essa bola ficar pra baixo Que isso, cara, velho Aperta, velho Aperta, velho Aperta, rapaz Agora aí, tá bom Aperta aí, ó Vem, viz da luta Vem, viz da luta Vem, viz da luta Vem, viz da luta Joga feio Joga feio Vai, vai, vai no sul Vai no sul Vai bater um saí que o carro está saltando Tire bola Tire bola Parou aí, tira essa bola É impedido Vai um, vai um, vai um Vai Vai Ficou que o papo se tornei Ficou que a bola vai sair da raia, mandou! Esse aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Se os caras posicionarem isso aí, tá bom que os caras saem. A gente tá com o lado da vontade do seu, se os caras posicionarem o lugar, ainda vai sofrer o lado do seu. A gente tá com a mão, a gente tá com a mão. A gente tá com a mão, a gente tá com a mão. Se posiciona, cadastro. Bola, bora, joga! Innecessariamente, duas caras no primeiro. Innecessário, rapaz. Ei, ei. Caltura, cã, cã, cãichte pra ele. Mais, Italo. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Valeu, Vintalô! Vem cá! Vem cá! O cumbá é direto na frente! Tem que apertar na frente! Minha! Te amo, filha! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Pessoal! Vem lá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Entendeu? Vai, fica! Tira a volta! Vai, vai, vai! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vai, fica! 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 Vem cá! Pessoal! Ei! 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 Vamos ver isso aí rapaz Liette, feliz dia das mães meu amor Te amo Liette O jogador não tem condição de jogar, vai jogar por jogo Ele tem que sair e ele tem que dizer pra mim que não tem condição de jogar mais Ele tá jogando, vai seguir o jogo Eu perguntei a ele, vai jogar Devolta, devolta, devolta Valtem Valtem Já tomou guanda e era bem preparado assim Tá chegando o jogador aí, tá chegando o torcedor aí Uma goleada pra melhorar Chega alguém, não vai mudar o plano Abre, abre Abre o jogo do mesmo Ah, errou Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Abre o dele Abre o dele Abre o do seu lado Vem a bola aí Aqui a bola aqui, rapaz Do lado ali E aí Vem, vem, vem Vem, vem Come essa linha Vem Calma, calma Aqui No meio Tá Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, tira a foto, tira a foto Vai, vem Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Vai, fica aí Tira, tira Tira, tira Porra Eu não tô gritando nisso, véi Eu não tô gritando nisso não, véi Tira pra ver que tá aí O que é que tá aí? Tá uma, Daniel Tá uma Ficou pra onde? 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 Foi aqui Sem falta aí Sem falta aí Sem falta aí Pobre, vocês estão aqui vendo caralho Sem falta de burro Sem falta rapaz Porra, mas é só Para mais Não foi falta, ele não quer botar Deve ser a Chanha S4 Não tem problema, não tem problema Bora, galera! Para fora do carro, Raul... Ei, ei, ei! Olha, oi, oi! Foi no corrijo, Raul! Vai, oi, oi! Foi na frente, Raul! Foi na frente, Raul! Isso, eu tenho um pouco mais. Ah, Sofia! ai ai vai roda de rápida vai roda de rápida não é para calçar porque vai dentro ali vai dentro vai embora vai embora só fala ai agora e não deixa ai ai vai não vai não vai não ai opa o 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 vai rodando vai rodando ó isso 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 porra 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 pessoal vamos rodar vai 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 calma 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 vai ó no v a e a e a a a a Você vai verbáter Não, cara Ei, ei, ei É só pra essa porra Bora, Gabriel Vem com ele, Gabriel Vem com ele Vem com o bebê Vem com o bebê Vem com o bebê Vem com ele Vai ali e eu vou matar Ahhhhhhhhhhh Ahhhhhhh Vamos lá aqui Ei, vamos lá o balanço Eeeh Calma, já vi já Calma Leo, calma porra Calma Leo Eita cara Eita 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 Aperta 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 Cheguei, cheguei No meio Porra Aperta Eita Aperta Vai embora, vai embora Cabarrão, cabarrão Ei, puxou, professor Ei, ei 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 Para aí Ei 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 Eita Vamos Vamos Volta, volta, volta Volta, começo Volta 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 Vai Abre O O O O O O O O Vai 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 O O O O O Não vai mamar de coroa direto Vamos aí Vamos aí Tira o meu verro Vamos aí Calma, calma Relaxa aí Gabriel Eita Gabriel 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 Calma, Pierre Goleiro Calma Goleiro tem experiência Isso Calma, ladrão agora No meio No meio Ele de novo Vem correndo Demorou Vem De novo Anderson, ele Moisés Valeu Valeu, valeu, valeu Vem Vai Vai Pra cima Pra cima Tá no meio Vai embora, vai embora Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, eu, não, 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 não. E aí, e aí, e aí e aí, e aí, e aí, e aí Valeu, moleque E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí E aí O que é isso? Calma! 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 É isso, vai lá, vai lá Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Agora é isso Calma, calma, calma Ei, ei, ei Oi, mano Sozinho, moço Eita, caralho Não Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Acabou Vai embora, Diego Vai embora Boa 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 Vem, vem lá Vem, vem lá Segura a onda Cheguei, cheguei É calado Vem, vem É calado Vem, vem Abilateral Vai, vai E no Vem 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 Vai embora, vai embora sozinho Boa 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 Bo 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 Rota lá, roda lá, roda lá Rota lá, roda lá, roda lá Rota lá, roda lá